Mas é uma curiosidade real, porque eu lembro quando surgiu o Uber, era muito mais barato para atrair a atenção do público. Ainda tinha uma parada do serviço, a água, a bala. E eu sempre pensava, como é que o cara consegue tirar grana nisso? O cara consegue viver mesmo de Uber, só fazendo corrida? É uma pergunta foda, mano. Eu vou falar um negócio para você. Hoje é uma ilusão, Uber. Ilusão para caralho. Qual é a pegada, tá ligado? Se o cara tem um carro zero quilômetro dele, ele vai fazer dinheiro. Entendi. Porque o carro não vai dar manutenção, ele só vai gastar dinheiro com combustível, com uma alimentaçãozinha, beleza. Agora, não é a realidade do motorista aplicativo. Ele aluga o carro, né? Ele aluga o carro, então ele já sai de casa devendo. Então ele vê o dinheiro entrar todo dia, porque você recebe todo dia. Então ele consegue pagar uma continha, blá, blá, blá. Dá a impressão que está rolando. Que ele está tendo dinheiro, entendeu? Só que ele só está cobrindo o buraco. Isso aí, mano. Ou às vezes ele está fazendo mais buraco ainda, entendeu? E isso é uma realidade que os motoristas não enxergam, mano. Não vê. É difícil. Essa pergunta... Não compensa esse bagulho de alugar. Vou virar Uber. Não precisa ter... Vou alugar. Isso aí é furada total, isso aí. Na sua opinião. Depende. Mas se o cara tiver um carro velho, é melhor alugar. Porque aí o que ele não vai pagar de manutenção num, ele vai pagar o aluguel. É isso aí. Por isso que eu falei que depende. Porque, por exemplo, se o cara não tem carro e se o cara tem um carro velho, igual você falou, às vezes é interessante ele alugar um carro. Depende também do valor que ele vai pagar do aluguel, né? Por exemplo, se ele vai pagar R$1.500 de aluguel por mês... Porra, mano. Eu, quando eu trabalhava o carro alugado, eu falava assim... Caralho, mano. O carro não é meu. Eu quero que se foda o carro, eu vou malhar pra caralho o carro. Eu vou trabalhar pra porra. Então, se eu tenho que pagar R$1.500, eu vou fazer R$7.000 no mês. Entendeu? E aí eu não vou ter a manutenção. Eu vou pagar só os R$1.500 e foda-se o resto. Só que o maior inimigo no motorista de aplicativo hoje, mano, é a preguiça, velho. Sabia, mano? É uma parada que é tipo assim, ó. Eu tô em casa, deitadão, assistindo a Rede Globo lá, a novela. E eu marquei de sair de casa pra trabalhar 9 horas da noite. Da 9 horas da noite, eu falo, ah, vou ficar mais meia hora. Passa mais meia hora. Ah, vou ficar mais meia hora. Aí começou o filme. Ah, vou assistir esse filme e depois eu saio. Fudeu, velho. E isso acontece pra caralho com muito motorista, entendeu? Você tem que ser meio que... Tem uma rotina, né? Você tem que ter, velho. É o que eu ia perguntar. Pra tirar esses 7 mil aí, você tem que trabalhar quantas horas por dia? E tem que trabalhar todo dia? Tá, dependendo, né? Eu tenho uma pergunta depois pra fazer também, mas conclui essa do Guimarães. 7 conto hoje é praticamente impossível o motorista fazer. Tá ligado? Não faz, mano. O cara tem que ficar, mano, sem brincadeira. Por dia o cara tem que ficar umas 18 horas trabalhando pra fazer 7 conto. Caralho. Tá ligado? Hoje a média de um motorista de aplicativo é uns 5 conto, 4 e meio, entendeu? Trampando pra caralho. Isso o cara trampando 12 horas, mano. 12 horas com a bunda num banco ali rodando, tá ligado? E a saúde vai pro saco também. E a saúde vai pro saco. E a saúde vai pro saco também.